Onde fica o dinheiro dos mimos? Vem cá que a Tati explica! Os mimos, eles são presentes que as pessoas dão para os criadores de conteúdo nos vídeos. Não são todas as pessoas que ainda tem o mimo habilitado, mas vai chegar o momento que esse mimo vai ser habilitado para todo mundo. Para você consultar onde estão os seus mimos, você vai no seu perfil na tela principal e vai clicar no centro do criador. Em seguida vai chegar até essa página aqui e você vai clicar em mimos para o criador. Daí então você será encaminhado para a página dos mimos e para acessar o dinheiro dos mimos, você vai clicar em ir nessa partezinha que fala da carteira. Chegando na carteira, na aba recompensa do criador, tem mais uma abinha aqui do lado escondidinha. Você vai passar o dedinho para o lado. Passando o dedinho para o lado, você vai encontrar a aba dos mimos. Gostou desse vídeo? Então curta, comenta e compartilha. Tchau!